Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre algumas suculentas que eu comprei e não consegui cultivar, mas consegui fazer as mudas e com as mudas eu estou tendo sucesso. Vamos, eu vou começar aqui pela Crassula Capitela Campfire, foi uma das primeiras que eu comprei, comprei apenas uma mudinha, tipo essa, ela veio tipo essa muda aqui, num pote 6, aqui eu plantei e ela deu apodrecimento no caule, eu tirei uma folhinha, tirei a parte que apodreceu e plantei a pontinha, ficou só uma pontinha bem pequenininha, bem pequenininha assim e essa pontinha criou raízes e a folhinha, uma única folha que eu coloquei para enraizar, deu muitos e muitos brotos, uma única folha deu broto tipo essa aqui ó, aqui são várias, olha aqui, olha como ela é quando é só uma, só uma, só uma ela é assim, aqui olha lá, aqui já são duas, aqui são várias, essa daqui é uma muda de folha, que eu fiz depois né, a primeira, que foi a primeira mudinha de folha, foi várias dessas daqui ó, porque ela deu várias mudinhas, eu deixei todas elas juntas até um certo ponto e depois eu dividi né, agora da última vez que eu fiz replante, eu dividi a torceirinha e aí tem essas mudas aqui ó, todas essas daqui são mudas de uma única folha, olha, aí essa daqui é muda de uma outra folha né, que eu fiz depois, a mãe que foi a pontinha é essa aqui ó, essa daqui ó, e quando eu replantei ela, agora da última vez, foi bem recente, é essa daqui tava também com vários brotinhos em volta e eu não tirei os brotinhos, plantei ela aqui e o que que aconteceu? ela deu acodrecimento, ela tá solta aqui ó, tá vendo? Ela deu acodrecimento, novamente eu cortei, tirei as mudinhas e coloquei ela ali pra enraizar, as mudinhas que estavam nela são essas ó, as mudinhas já estão todas durinhas, bem enraizadinhas, olha, são essas daqui as mudinhas que estavam lá na planta mãe, porém essa daqui é uma de folha, coloquei aqui, ela nem sentiu, tá muito bem, essa daqui que são as primeiras mudinhas de folha também estão se desenvolvendo bem, porém a planta mãe foi a única que apodreceu, aí eu tirei folhinhas dela, coloquei aqui ó, aqui tem duas, aqui tem mais uma e aqui ó, aqui no cantinho aqui ó, tem mais uma é uma planta muito fácil de pegar por folha, mas aqui no meu cultivo a planta mãe sempre teve esse problema de apodrecimento antes de passar pra próxima planta, deixa eu vender meu peixe esse é um dos modelos da coleção Ariella Maia Design convido a você pra dar uma passadinha lá na playlist, pra conhecer mais sobre esse modelo e também os outros modelos da coleção, são todos lançamentos e na compra de qualquer um dos modelos da coleção Ariella Maia, você vai levar inteiramente grátis um modelo da coleção Malibu Femini que eu também vou deixar aqui embaixo na descrição a playlist, pra que você possa ir lá e conhecer também os modelos vou deixar também no final do vídeo, então assim que esse vídeo acabar dê uma passadinha lá pra conhecer mais sobre os modelos Ariella Maia Design e aproveitar aí essa promoção porque vale muito a pena e eu espero você lá outra suculenta que eu comprei o vasinho e a planta mãe morreu foi a rubrutictum, olha, cega um rubrutictum, eu comprei mais ou menos no final do ano passado ela era um pote 6, tinha uma pulseirinha mais ou menos igual a essa, olha aliás no pote 11, mais ou menos assim e replantei, porém ela caiu todas as folhas principalmente as folhinhas de baixo aqui ó, elas foram caindo aí eu cortei as pontinhas, assim ó, que ainda estavam com as folhas e plantei cada pontinha em um vasinho, peguei as folhinhas e coloquei num berçário pra brotar as pontinhas que eu plantei no vasinho morreram todas, nenhuma pegou e as folhinhas em compensação, praticamente todas as folhinhas brotaram e geraram novas mudas e foi muito fácil pra mim cultivar essas mudinhas, elas se desenvolveram muito bem olha, eu vou mostrar pra vocês aqui a quantidade que eu tenho delas aqui tá meio ruim pra ver, mas tem uma aqui ó, tem uma aqui e várias mudinhas aqui aí tenho essas daqui, tem mais aqui, aqui em volta dessa cestinha também tem bastante olha, a cestinha toda está rodeada de mudinhas, bastante mudinhas aqui, aqui também tem aí, aqui ó, dois vasos aqui ó, cheio de mudinhas e eu já fiz troca com várias mudinhas, aí aqui também tem mudinhas aqui também, aí aqui também tem uma então, hoje eu considero essa planta a de mais fácil cultivo apesar de eu ter perdido a planta mãe as folhas brotaram com muita facilidade e desenvolveram muito rápido, elas cresceram assim de uma forma incrível então se você aí comprar uma e tiver, não tiver a sorte de conseguir cultivar ela, eu até recomendo que você tire as folhinhas assim ó essas folhinhas de baixo, olha só ela vai criando, ela vai crescendo, ela vai criando raízes, olha pra se sustentar porque ela, ela vai ficando pesada e ela vai se curvando quando ela vai se curvando essas raízes pegam na terra e olha, aonde a gente tira folhinha ela brota novos brotinhos, olha na base dela como tá cheia de brotinhos e aí você pode tirar a folhinha olha e colocar no berçário porque ela pega com muita facilidade aqui no meu berçário, olha tá cheio de folhinhas quando eu replantei caiu muita folhinha então coloquei aqui ó aí já estão todas com brotinhos olha, olha a quantidade ela pega muito fácil, olha essas verdinhas todas são são dela então é uma plantinha de muito fácil cultivo e apesar de eu não ter tido sorte com a planta mãe as mudinhas deram muito certo aqui no meu cultivo uma outra planta que também eu não tive sorte com a planta mãe bom, ela eu não comprei né foi uma muda que eu consegui em uma das minhas trocas que foi a paraguaiense e foi se não me engano essa muda aqui ó foi essa aqui agora eu coloquei elas juntas então eu não tô lembrando muito bem se foi essa ou se foi essa daqui eu consegui um galho dela em uma troca tinha uma roseta bem grande tinha uma folhinha já com a mudinha e ela era um galho bem comprido com raízes e tudo eu cortei, eu decapitei plantei a roseta tirei algumas folhas, coloquei no versário peguei a folhinha que já estava com a mudinha plantei também e plantei também o galho que já estava enraizado porém o galho não pegou a mudinha de folha morreu a roseta sempre perdia folhas e ela que era uma roseta grande sobrou uma pontinha bem pequena e até hoje eu tô aqui na luta para fazer ela sobreviver não sei se é essa aqui ou se é essa acredito que seja essa pessoal porque essa daqui é a única diferente aí aqui ó vocês estão vendo outras mudinhas aqui de paraguaiense tem outra aqui ó porque como essa daqui eu não tive sorte com ela eu comprei recentemente um vasinho pote onze com essas essas duas mudas aqui né veio as duas em um único vasinho tirei bastante folhinhas coloquei no berçário tinha essa daqui ó essa aqui já veio com essa muda olha aqui a muda como já tá grande ó é uma mudinha que nasceu lá no caule da planta mãe aí eu não quis tirar aí já tá saindo outra mudinha lá ó outra mudinha lá embaixo coloquei elas aqui elas estão indo muito bem né até me surpreendi e as mudinhas as folhinhas que eu coloquei para brotar são essas mudas olha nasceu muito rápido elas se desenvolveram bem rápido agora que elas que eu percebi que elas pararam um pouco o desenvolvimento porque eu replantei elas recentemente aqui nessa cestinha então é desde que eu plantei elas aqui eu percebo que elas continuam é do mesmo tamanho elas não desenvolveram essas daqui já estavam desse tamanho quando eu plantei essa aqui eu coloquei aqui ontem essa daqui é uma mudinha que eu tirei ali do berçário ó elas estavam ali né plantei bem depois dessas outras e essa daqui eu acho que é uma folha que eu coloquei no berçário quando eu fiz o replante agora pela última vez e ela rapidamente ela brotou e já cresceu essa mudinha então peguei já coloquei ela aqui mas as outras olha elas pararam o crescimento é uma planta considerada por todos que cultivam suculenta é uma planta de muito fácil cultivo porém eu tive esse problema com ela ela aqui né e as vezes eu acho que ela é meio chatinha aqui no meu cultivo porque elas estavam indo bem no berçário eu plantei elas em um vasinho tirei do berçário coloquei no vasinho e depois coloquei elas aqui e aqui eu estou achando que elas não estão desenvolvendo como estava agora vamos ver essa né porque desenvolveu rápido no berçário e agora que eu coloquei ela aqui vamos ver se ela vai continuar aí o desenvolvimento bom basicamente são essas as que eu não tive sorte com a planta mãe né eu tenho algumas aqui que eu comprei e eu ainda estou lutando para que ela se desenvolva né elas não morreram né mas eu ainda estou tentando acertar no cultivo delas mas aí eu mostro para vocês em um outro vídeo porque já é uma outra questão um outro assunto então eu mostro para vocês em outro vídeo essas são as que eu comprei não tive sorte com a planta mãe mas estou acertando no cultivo das mudinhas muito obrigada a você que me acompanhou até aqui não esquece de deixar o seu like também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito não esquece de passar lá para conhecer a coleção Ariella Maia Design eu te espero lá muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo